Chega até o final do ano, as telas, a versão de Alceu Valença sobre Lampião. É a tentativa de um músico de carreira sólida de passar de uma arte para outra. A reportagem é de Mônica Silveira. Foram 12 anos entre a ideia e a conclusão da obra. Saí todo decorado, meu filme, todinho, mas não foi uma grande memória, não em virtude da memória, não. Foi em virtude do tempo que passou para poder fazer o meu filme. Finalmente saiu. O filme é sobre Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. É também sobre ódio, vingança e amor. É, mais que tudo isso, um filme com o DNA de Alceu Valença. Roteiro é dele, direção também. Até da edição participou e ainda atuou. Eu sou o véio que abre, camaleão da esponhagem. Carrego as bolsinhas no bolso e as véias na carruagem. O Lampião de Alceu Valença, ele vai logo avisando. É uma invenção, não tem nada de histórico no sentido literal da palavra. É sobre o cara que viveu 41 anos e ficou para sempre na imaginação de tanta gente, inclusive na dele. Um Lampião que se recusa a morrer. E que vê o futuro por uma luneta. Onde achasse essa luneta? Eu tomei de satanás. Mas, por que Lampião? Na época que eu era menino, ele estava presente no violeiro ou no cordeliz. Um cabra de Lampião pro nome pilão deitado. Que morreu numa trincheira e incerto pelo passado. Agora pelo sertão anda correndo visão, fazendo mal assombrado. E quando o filme finalmente ficou pronto, que alívio, hein? Então eu quebrei as mídias todinha. Saí quebrando tudo pra poder não falar mais no filme. Daí diante eu não falei mais. Curiosidade total pra ver esse filme. Alea jacta este. A sorte está lançada. Asa branca é o galo morquinado Simboliza minha ressurreição Novamente sinto o ar em meu pulmão E o sangue escorrendo em minhas veias